Alô meu patrão Nego Mix, gravando tudo ao vivo É os Forasteiro do Piseiro e Edinaldo dos Teclados Mais uma vez, abraçando meu patrão Pereirão e os Filhos de Pereira E pra quem era só um esqueminha, o lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de barra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Abraçando toda essa galera massa do Forrazão Prega X E pra quem era só um esqueminha, o lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas, só quer me amar no sigilo Trocando a noite de barra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Alô meu patrão Nego Mix gravando tudo ao vivo Abraçar aqui a galera que faz a FM 25 de maio Alô meu amigo Pepino e Cleidinho Aquele abraço meu rei Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Ama ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Me abandonou depois que me usou Agora vem querendo oficializar Basinho fechou, balada acabou É lo que dá o meu coração já decretou Vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Alô, Eromeldo dos Teclados Alô, Eromeldo dos Teclados Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Vem abandonou depois que me usou Agora vem querendo oficializar Basinho fechou, balada acabou É lo que dá o meu coração já decretou Vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí Vai sofrer sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Alô meu patrão tida dos teclados e o forró do esquema Aquele abraço meu rei Só você Com meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Com seu beijo só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta bebê, volta neném Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Volta bebê, volta neném Que faz a rádio Renata Web em Anápolis, Goiás Alô meu patrão Valci Um conto de fada e um carpinteiro Sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Olha diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Olha diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Alô meu patrão prendo E a galera que faz os bons de forró Olha que um conto de fada E um carpinteiro E um carpinteiro Olha sozinho Olha diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E esse é o suringado dos Forasteiros do Piseiro e Edinaldo dos Teclados Meu patrão do Nego Mix Gravando tudo ao vivo Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual ao de antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual ao de antigamente Com qualquer uma mesa O salão ou terreiro Poeira levantando Poxo folha Sanfoneiro Com qualquer uma mesa O salão ou terreiro Poeira levantando Poxo folha Sanfoneiro E tá com dedos É sei que o forró mudou Porró de cabra Mas só tem no interior E tá com dedos É sei que o forró mudou Porró de cabra Mas só tem no interior E agora pra cantar comigo Eu vou convidar meu patrão Pereirão E a pão dos filhos de Pereira Obrigado meu amigo Edinaldo Esteclado pelo convite Meu filho é show de bola Eu vou fazer forró igual ao de antigamente O palco era uma mesa Salão era o terreiro Poeira levantava Ela tocava o safoneiro O palco era uma mesa Salão era o terreiro Poeira levantava Ela tocava o safoneiro E tá com dedos É sei que o forró mudou Forró de cabra Mas só tem no interior E tá com dedos É sei que o forró mudou Forró de cabra Mas só tem no interior E tá com dedos É sei que o forró mudou Forró de cabra Mas só tem no interior E tá com dedos É sei que o forró mudou Forró de cabra Mas só tem no interior Mais uma vez abraçando a galera que faz a rádio Renata Web em Anápolis, Goiás Saí de casa, fui num bar comprar cigarro Minha mulher quer saber pra onde eu tava Ela só viu, olha, pegando no meu pé Eu não aguento mais a tal dessa mulher Saí de casa, fui num bar comprar cigarro Minha mulher quer saber pra onde eu tava Ela só viu, olha, pegando no meu pé Eu não aguento mais a tal dessa mulher E toda vez que eu vou sair de casa E ela quer saber pra onde eu vou Já tô cansado e não aguento mais Vou deixar ela na casa do seu avô Aceita ela aí, aceita ela aí, seu bané Ela só vive no meu pé Aceita ela aí, aceita ela aí, seu bané A bicha parece um chulé Olha que aceita ela aí, aceita ela aí, seu bané Ela só vive no meu pé Aceita ela aí, aceita ela aí, seu bané A bicha parece um chulé Saí de casa, fui num bar comprar cigarro Minha mulher quer saber pra onde eu tava Ela só vive pegando no meu pé Eu não aguento mais a tal dessa mulher Saí de casa, fui num bar comprar cigarro Minha mulher quer saber pra onde eu tava Ela só vive pegando no meu pé Eu não aguento mais a tal dessa mulher E toda vez que eu vou sair de casa E ela quer saber pra onde eu vou Já tô cansado e não aguento mais Vou deixar ela na casa do seu avô Bora, aceita ela aí, aceita ela aí, seu bané Ela só vive no meu pé Aceita ela aí, aceita ela aí, seu bané A bicha parece um chulé Olha que aceita ela aí, aceita ela aí, seu bané Ela só vive no meu pé Ela só vive no meu pé Aceita ela aí, aceita ela aí, seu bané A bicha parece um chulé E esse é mais um dos Forasteiros dos Piseiros E Edinaldo dos Teclados Olha que eu nunca imaginava que um forró fosse assim Pecava uma nega pra dançar bem coladinho Fungava no cangote, falava bem baixinho Vamos dançar colado que hoje eu tô facinho, facinho Olha que eu nunca imaginava que um forró fosse assim Pecava uma nega pra dançar bem coladinho Fungava no cangote, falava bem baixinho Vamos dançar colado que hoje eu tô facinho, facinho Ela me respondeu, vamos aproveitar Vá pro canto do salão que é pra gente se beijar Era um beija-beijo, era um mela-mela Eu nunca vou perder um forró com Gabriela Era um beija-beijo, era um sururu Gabriela pediu pra encosta no bambu Olha que era um beija-beijo, era um mela-mela Eu nunca vou perder um forró com Gabriela Era um beija-beijo, era um sururu Gabriela pediu pra encosta no bambu Mais uma vez abraçando meu patrão, pereirão E os filhos de pereira Aquele abraço, meu rei Olha que eu nunca imaginava que um forró fosse assim Pecava uma nega pra dançar bem coladinho Fungava no cangote, falava bem baixinho Vamos dançar colado que hoje eu tô facinho, facinho Ela me respondeu, vamos aproveitar Vá pro canto do salão que é pra gente se beijar Era um beija-beija, era um mela-mela Eu nunca vou perder um forró com Gabriela Era um beija-beija, era um sururu Gabriela pediu pra encosta no bambu Olha que era um beija-beija, era um mela-mela Eu nunca vou perder um forró com Gabriela Era um beija-beija, era um sururu Gabriela pediu pra encosta no bambu E chegando mais um do Soraceto Piseira de nós dos teclados ao vivo Meu patrão nem comigo escravando tudo ao vivo Alô meu patrão, Nando Julião Bebi por ela, chorei por ela Sofri por ela, hoje eu não sofro mais não Bebi por ela, chorei por ela Sofri por ela, hoje eu não sofro mais não Ela me dizia, meu amor eu te amo Você é minha vida, você é tudo que eu tenho Eu sempre acreditei nas palavras dela Eu nunca imaginei o que ia acontecer Eu fui numa viagem e rodei do caminho Quando cheguei em casa ela tava com um recadinho Olha aqui, ô mulher bandida Ô mulher safada, falou que me amava Aqui não dá mais não Ô mulher bandida, ô mulher safada Falou que me amava e me botando chifre em casa Ô mulher bandida, ô mulher safada Procura o teu rumo que aqui não dá mais não Ô mulher bandida, ô mulher safada Falou que me amava e me botando chifre em casa Música 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 Alô meu patrão, herinaldome da Eric, produtos de limpeza de boa viagem Bebi por ela, chorei por ela, sofri por ela, hoje eu não sofro mais não Bebi por ela, chorei por ela, sofri por ela, hoje eu não sofro mais não Ela me dizia, meu amor eu te amo, você é minha vida, você é tudo que eu tenho Eu sempre acreditei, nas palavras dela, e nunca imaginei o que ia acontecer Foi uma viagem, eu voltei no caminho, quando eu cheguei em casa ela tava com o encadinho Olha aqui ô mulher bandida, ô mulher safada, procura o teu rumo que aqui não dá mais não Ô mulher bandida, ô mulher safada, falou que me amava e me botando chifre em casa Olha aqui ô mulher bandida, ô mulher safada, procura o teu rumo que aqui não dá mais não Ô mulher bandida, ô mulher safada, falou que me amava e me botando chifre em casa E chegando mais sucesso dos Forasteiros do Piseiro e Ednaldo dos Teclados Alô meu patrão Tida dos Teclados e o Forró Esquima Bora Nego Mix Olha que eu fui para o Forró com minha véia do lado Ela tomou cachaça e ficou embriagada Eu fui para o Forró com minha véia do lado Ela tomou cachaça e ficou embriagada E eu falei pra ela que agora eu tô com medo De você me deixar aí cair no desmanteiro Olha que chama no forró, chama no piseiro A véia caiu, foi no desmanteiro Chama no forró, chama no piseiro A véia dançou demais, acabou quebrando o dedo Alô meu patrão Chiquinho do Acordeon Abraça também meu patrão Pacural Olha que eu fui para o Forró com minha véia do lado Ela tomou cachaça e ficou embriagada Eu falei pra ela que agora eu tô com medo E eu falei pra ela que agora eu tô com medo A véia dançou demais, acabou quebrando o dedo Olha que chama no forró, chama no piseiro A véia caiu, foi no desmanteiro Chama no forró, chama no piseiro A véia dançou demais, acabou quebrando o dedo Alô meu patrão, chega Angeli Aquele abraço é o rei E chegando o mais sucesso dos forasteiros do piseiro Edinaldo dos Teclados Chama a vaqueirama Olha eu cheguei na vaqueirada No meu cavalo de esteira Olha eu cheguei na vaqueirada No meu cavalo de esteira A mulherada logo olhou Chegou o vaqueiro pegador A mulherada logo olhou Chegou o vaqueiro pegador Esse é o vaqueiro pegador Oh, chama na bota que o vaqueiro já chegou Olha aqui Oh, esse é o vaqueiro pegador Oh, chama na bota que o vaqueiro já chegou Meu patrão negro me travando tudo ao vivo Quando eu cheguei na vaqueirada No meu cavalo de esteira No meu cavalo de esteira A mulherada logo olhou Chegou o vaqueiro pegador Chegou o vaqueiro pegador Quando eu cheguei na vaqueirada No meu cavalo de esteira A mulherada logo olhou Chegou o vaqueiro pegador Oh, chama na bota que o vaqueiro já chegou Oh, chegou o vaqueiro pegador Oh, chama na bota que o vaqueiro já chegou Oh, chama na bota que o vaqueiro já chegou E vamos de piseira Com forasteiro do piseiro e de não doce claro Só você O meu coração querido Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem O seu beijo só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Chama no piseiro Só você O meu coração querido Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém E esse é mais um piseiro dos forasteiros do piseiro E esse é mais um piseiro dos forasteiros do piseiro E esse é mais um piseiro dos forasteiros do piseiro dos caros do piseiro dos forasteiros do piseiro dos caros da gente E vem, pedindo meu perdão Eu nunca mais vou deixar, sofrer o meu coração Porque eu vou viver assim Solteiro, feliz, coração, calado, coração, será Sem sentido, solteiro, feliz, coração, calado, coração, será Sem sentido, olha Solteiro, feliz, coração, calado, coração, será Sem sentido, solteiro, feliz, coração, calado, coração, será Sem sentido Hoje sou eu quem não te quer Você fez a minha vida um inferno Nunca eu vou me esquecer não Você nunca teve dó do meu pobre coração Hoje você vem, pedindo meu perdão Eu nunca mais vou deixar, sofrer o meu coração Porque eu vou viver assim Solteiro, feliz, coração, calado, coração, será Sem sentido Solteiro, feliz, coração, calado, coração, será Sem sentido Olha, solteiro, feliz, coração, calado, coração, será Sem sentido Solteiro, feliz, coração, calado, coração, será Sem sentido E é só pra galera curtir o piseiro Ao som de forasteiro do piseiro e de novo dos teclados